Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui na Revista Imagem. Neste vídeo nós vamos mostrar o resultado recente. Os dados foram coletados de 19 a 23 de setembro em todo o país. No total, foram 11 mil pessoas entrevistadas. Então, é uma pesquisa de respeito. Não é uma pesquisa, como outras, que coleta informações de um grupo muito restrito de pessoas, uma quantidade muito pequena de amostras. No caso aqui, nós estamos falando de 11 mil pessoas entrevistadas em todos os estados do Brasil, devidamente registradas junto ao TSE. E esse Instituto Veritar está cada vez ganhando mais confiabilidade em todo o país. Vamos ver os resultados, mas antes eu vou pedir uma coisa para vocês. No outro vídeo aí, que vocês estão dando muita audiência para a gente, as pessoas assistiram, mas esqueceram de seguir a nossa página. Não deixa de seguir não, segue a nossa página, isso é um apoio muito grande para a gente. E se vocês também tiveram tempinho lá na outra rede social, vai lá e inscreva-se também, porque é muito bacana que vocês se inscrevam e ajudem a gente no trabalho que nós estamos fazendo aqui para vocês. Tá bom? E nós temos um outro vídeo para a gente te mostrar aqui depois, que tem um candidato a presidente da república aí, que está com os gastos de campanha direcionados em milhões para uma empresa bastante estranha. Mas isso é um outro vídeo, então você tem que se inscrever aí no nosso canal e também seguir a nossa página no Facebook. Valeu, vamos lá! Vamos olhar aqui rapidamente os resultados, primeiramente aqui mostrando para vocês que se trata de uma pesquisa, está aqui o número do registro, junto ao TSE, etc. Tá bom? Então, disso aqui vocês já não tem dúvida que no outro vídeo a gente já mostrou esses detalhes. Tá bom? A participação também, escolaridade, renda familiar, religião, raça, ocupação, isso tudo é importante ao fazer uma coletagem. Também aqui mostra o mapa onde foram feitas as entrevistas. É importante que locais onde tem mais eleitores sejam feitas a coletagem de mais amostras, né? Então, vamos seguir para o voto espontâneo, tá? No voto espontâneo, Jair Bolsonaro lidera com 40,5%, seguido por Lula com 38,2%. Ciro Gomes e Simone Tebet são os únicos que conseguem mais de 2% das intenções de voto, tá? Então, nós temos aqui a liderança, isso aqui é da espontânea, não é da estimulada. Nós vamos ver a estimulada agora. Espontânea, né? Eu acho que vocês já sabem. Trata-se do entrevistado responder espontaneamente em quem vai votar, sem que tenha em mãos uma lista com os nomes dos candidatos, tá? Então, agora vamos para a estimulada, tá? No caso da estimulada, Jair Bolsonaro, 43,2%, seguido por Lula, 42,1%, tá? Nós estamos falando aqui de um resultado de 11 mil pessoas entrevistadas em todos os estados do Brasil. E aí nós temos Ciro Gomes com 4,7%, Simone Tebet com 4 pontos percentuais, tá bom? E aí, agora nós vamos aqui verificar. Eles têm também as três vezes que foram feitas essas entrevistas, né? Nos meses anteriores e tal, né? E aí nós temos esses resultados aqui. O Lula começava liderando no início da campanha, né? Com 42,1% e Bolsonaro com 40%. Isso nós estamos falando do resultado das pesquisas exclusivamente do Instituto Beritá, tá? E aí depois, Bolsonaro teve uma ascensão significativa, foi para 43,6%, agora está com 43,2%. E Lula saiu com 42%, caiu para 41,9% e agora está com 42,1%, tá? Então, essa é a jornada dos candidatos. Agora vamos olhar aqui por região. Para não tomar muito tempo, vamos aqui direto no mapa. Aí nós vamos verificar aqui o seguinte, olha só. No norte, na região norte, o Bolsonaro lidera. Então, isso aqui é uma diferença muito grande, 54,3% na região norte. Na região nordeste, como é de costume, ainda está dando mais para o PT. O Lula está com 53,8% no nordeste. Agora, no centro-oeste, quem lidera é Bolsonaro com 54,3% contra 32% de Lula. E na região sul, também lidera Bolsonaro com 53,1% dos votos contra 33,4% de Lula. E aqui, rapidamente também, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui, olha só. Esse outro mapa, também, bem bacana que eles fizeram aqui, né? Você tem azul e vermelho, né? E a outra cor, né? Aqui em cima e no meio, né? São os que estão meio... Nem lá, nem cá, né? Está equilibrado, tá? Está equilibrado. E já todas essas regiões aqui em azul é Bolsonaro, tá? E aqui o nordeste, os estados do nordeste, todos aqui com Lula, tá? E também o Amapá, tá bom? Então, esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Também não se esqueçam de seguir a nossa página. E aí